Fala, nação rubro-negra! Hoje é dia 25 de dezembro, um feliz Natal para todos vocês, mas aqui no Flamengo é mais um dia de trabalho intenso. Nesta tarde, aqui no Ninho do Urubu, o elenco treinou sob o comando do técnico Rogério Senne, porque amanhã, sábado, tem Flamengo e Fortaleza pelo Brasileirão. Logo após a atividade, a delegação embarca para a capital cearense para jogar mais uma rodada da competição. Isso pode ser a quinta vitória seguida do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Flamengo acompanhou tudo e vai trazer agora para vocês aqui no canal. Confere aí! Movimentação, fecha de dois. Boa! Fusam um, dois. Boa! Muito bom! Quando os primeiros chegarem aqui novamente, que vai ser o Diego, que acho que eu arrastei e permitiu. Bora! Duas vezes! Vai embora! Muito bom! Música 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 Fim da atividade na ação. Agora o elenco embarca para Fortaleza, capital cearense. Para a última partida do ano de 2020. Lembrando que o Brasileirão só termina em fevereiro por conta da paralisação causada pela pandemia. A Flá TV vem com imagens exclusivas ao vivo, pré e pós-jogo, direto da Arena Castelão. E durante a partida, narração e áudio de Emerson Santos e comentários do nosso ex-goleiro campeão mundial, Raul Plasma. A gente te espera lá. Flá TV é mais Flamengo pra você. Música 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 Música